Salve o Tricolor Paulista Oh Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Oh Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado São teus guias brasileiros Que te amam eternamente De São Paulo tens o nome Que ostentas dignamente De São Paulo tens o nome Que ostentas dignamente Oh Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Oh Tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Salve o Tricolor